olá pessoal muito bom dia para todos é só pessoal que estou mostrando para vocês uma laje em cima de um banheiro porque a laje só em cima do banheiro olha só aqui essa casa aqui vai ser uma quintenete que são quatro casinhas duas em cima e duas embaixo e aqui pessoal é onde vai ter a caixa d'água a caixa d'água vai ser aqui nesse banheiro então a gente está batendo aqui a laje da caixa d'água né lá embaixo o rapaz aqui ele começou com ele comprou a laje e disse que ia começar com a lajota tá vendo ele falou assim que aqui em campinas é assim começa com lajota e termina com lajota na minha na minha cidade na minha região onde eu moro que eu não moro em campinas moro em são paulo sempre eu comprei laje e começa com o trilho né aqui ele falou que não que começa com a lajota então tá bom mas como aqui vai ser para colocar peso em cima uma caixa d'água eu coloquei um ferro aqui também tá vendo aqui eu crudei uma ferragem aqui coloquei um L coloquei lá virando quer dizer eu fiz um ciclo em de volta aqui a ferragem lá também e aqui é ferro de 8 tá vendo ferro bem resistente aqui da parte de fora para dentro lá para lá dá dois metros dois metros então é o estilo também bem próximo né foi colocado aqui uma tábua no meio e fora animais aqui para fazer o molhei então agora a gente vai estar concretando que é onde vai ter a laje para colocar caixa d'água beleza olha só e aqui tá feito aqui tá o nosso concreto aqui foi a medida que eu usei aqui foi nove latas de areia nove lata de pedrisco e quase um saque meio de cimento né como a laje vai ser para segurar peso tem que ter uma laje bem resistente eu tô deixando ela forte né bem forte e também lá em cima vai ficar vai ficar descoberto lá em cima não vai ser coberto né lá vai ficar descoberto então depois vai ter que tá fazendo impermeabilização na em cima dessa laje beleza olha só pessoal fiz aqui um pequeno rodo a gente tá passando aqui tá vendo é muito bacana pra tá a gente tô deixando aqui bem certo bem certo tá vendo ó ó pedacinho de madeira tem que ficar de 50 né ficou show de bola olha só o pessoal dando aqui a continuação aqui da nossa lajinha do banheiro já foi usado um traço Um traço de nove latas Não deu Aí a gente fez mais meio traço para completar Falta pouquinha coisa Aí você me pergunta Quanto centímetro de laje Devo deixar Olha só pessoal Esse trilho aqui Até o trilho está dando Cinco centímetros Do concreto embaixo até o ferrinho Aí vem mais esse outro ferrinho de ouro Que eu coloquei aqui nessa laje Então vai dar feito Então eu estou deixando aqui Essa laje em torno de dez centímetros de concreto Por que dez? Eu poderia até deixar menos Eu poderia até estar deixando aqui com nove Mas eu estou acrescentando mais um Então Eu estou deixando com dez Do trilho aqui até o concreto está ficando dez Beleza? Porque aqui é uma laje reforçada para Aguentar peso e a caixa d'água Só que eu poderia deixar com nove Se não fosse colocar a caixa d'água aqui Poderiam estar deixando com nove Beleza? Pronto pessoal Aqui já está A nossa laje cheia Essa laje é Dois metros Deu uma laje de dois metros por três Vai ter a laje da caixa d'água Terminamos agora E agora Vai esperar secar Né pessoal? Beleza? Bom pessoal Por hoje foi só O vídeo de hoje foi só né Já agradeço a todos vocês aí Que acompanham meu canal Tá bom pessoal? Eu estou aqui em Campinas Agora eu vou Terminar a laje Agora eu vou estar indo para São Paulo Quero participar aí da Da feitinha Amanhã quinta Quinta e sexta Eu vou estar aí na manhã E sexta-feira Com os seus amigos lá Que estão lá Os amigos de Youtube Então eu vou Estar lá esses dois dias Beleza?